Arapongas apresentou um novo modelo de passagens nas linhas ferras que cortam a cidade. O sistema usa sensores que trabalham integrados ao conjunto de semáforos e já funciona em dois cruzamentos mais movimentados da cidade. Silvano Brito tem todos os detalhes. Cid, a tentativa é evitar esse grande número de acidentes que vem ocorrendo nos últimos anos, como a gente já mostrou aqui, acidentes deles, desses tão graves, com mortes. Para você ter uma ideia, entre 2018 e 2022, Arapongas teve 24 acidentes em cruzamentos de linhas ferras. E aí, então, eles vão estar apresentando esse novo modelo. É um conjunto de sensores que detecta a aproximação dos trens e trabalha integrado com os semáforos. Essa é a aposta da prefeitura lá de Arapongas para tentar acabar ou reduzir com os acidentes nas linhas ferras que vinham sendo registrados na cidade nos últimos anos. O novo modelo que já está implantado e funcionando em duas passagens de nível, das 16 que existem na cidade, será apresentado pelo secretário municipal de segurança pública numa audiência que vai ter lá em Arapongas na Assembleia Legislativa, nessa terça-feira. O secretário explica que no encontro será exibido um vídeo mostrando todo o funcionamento do sistema que é resultado de uma parceria com a empresa Rumo, a antiga LL Logística, para quem não sabe, agora se chama Rumo, e é a concessionária das linhas de trem que passa ali por Arapongas. O modelo já está instalado e funcionando na Avenida Arapongas e na Rua Abeleiro, próximo à Estação Cultural Milene, e nos próximos dias devem ser implantados os equipamentos nas passagens de nível da Rua Pavãozinho e também do Pará de Patativa, que é uma outra rua com nome de pássaro em Arapongas, tudo nome de pássaro. São os principais cruzamentos ali que recebem primeiro, os quatro principais cruzamentos no centro da cidade, que são os mais movimentados, vão receber então essa sinalização nos próximos dias, e até o final do ano a cidade deve ter esses equipamentos instalados em todas as passagens de nível da linha Férrea, que são 16 ali em Arapongas. E por enquanto, nessas que estão ali no centro, duas que já foram implantadas e mais duas que vão ser implantadas nos próximos dias, o semáforo vai ficar intermitente, piscando ali no laranja, para avisar as pessoas que, olha, tem coisa diferente aqui, presta atenção no semáforo. E a intenção é essa, então, o trem vai se aproximar, o semáforo já vai perceber, tem um sensor ali, e já liga o sinal vermelho, e aí o motorista tem que parar. Porque, olha, Cid, o número de acidentes que a gente viu aqui nos últimos dias, Rolândia, Arapongas e várias outras cidades, realmente assusta bastante o número de mortes por conta desses acidentes.